Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha Software Inc aqui no canal do Aki, a mais que eu apresentei vocês comigo. Galera, eu tô ao vivo hoje na plataforma roxa se você não é inscrito na plataforma roxa, o link tá na descrição, vem pra cá que acontece lives sextas, sábados, só sextas e sábados galera, eu ia falar aí domingos, mas não é verdade só sextas e sábados, geralmente a partir das 19h, mas ultimamente eu estou conseguindo fazer mais lives além do que essas que eu prometo, tudo bem? Então fica ligado, qualquer coisa no Discord eu sempre anuncio quando a live vai começar e é isso, tá bom? Galera, deixa eu pausar aqui tem uma coisa que eu tava dando uma olhada aqui, tem um dos nossos produtos que eu preciso muito produzir eles, eu acho que é o Waka Office, o Waka Office 2, tá? O Waka Office 2, no último mês vamos até olhar aqui, vamos nos detalhes deles aqui, nós vendemos 48 mil unidades, mais ou menos 50 mil unidades e nesse momento em estoque nós só temos 11 mil, então eu preciso começar a produzir vamos iniciar a impressão aqui, e eu gostaria de produzir aqui 50 mil na verdade até mais, porque costuma aumentar depois do primeiro mês, porque tem marketing vamos começar, vamos produzir 70 mil aqui, tá? 70 mil unidades do Waka Office 2, perfeito, cadê? por mês, what? estoque, what? aqui, 70 mil, tá certo, beleza e o Waka Office tem um pouquinho menos aqui, na verdade eu acho que esse cara aqui a gente até poderia parar de produzir quanto em estoque eu tenho dele? eu tenho 4k, mas eu não tô vendendo praticamente nada, eu vou cancelar pera, não, eu olhei errado isso aqui é o Waka OS 2.0, não, tá certo, eu tenho 4 mil em estoque, beleza não, eu olhei correto, galera só que minhas unidades estão praticamente... não, eu tô vendendo 3 mil unidades ali ué, o que que eu tinha olhado? eu juro que eu tinha olhado alguma outra coisa que tinha dado bem menos quantas unidades vão ser? mil unidades, perfeito quanto que eu tô produzindo? 4 mil meu muito, meu muito, meu muito quanto que eu tenho em estoque? 4 mil vamos limitar isso aqui? perdão, não é limitar mas máximo vamos limitar pra... mil unidades vamos manter mil, tá? eu acho que aquilo ali vai acabar agora, o interesse o Waka Les Lab, o Waka Les Lab tá indo muito bem a gente tem vendido cada vez mais, tá? porque eu portei ele pras outros OS então tá indo muito legal aqui e nós temos o Waka Office 2 também que nós tivemos que produzir um pouquinho mais agora deixa eu só repassar nos outros softwares que nós lançamos um foi o Waka Editor o Waka Editor eu tenho 92 mil unidades em estoque agora e no último mês nós vendemos 37 então ele eu não preciso, o Waka Editor 2, tá? importante dizer o Waka OS 2.0 eu tenho 98 mil só que nós vendemos no último mês 76 mil então tá tranquilo dá pra aguentar pelo menos mais um mês pelo menos mais um mês dele vai tá bom? e acabou né galera? já olhei tudo, certo? certo? acho que eu já olhei tudo o Waka Office tá bem o Waka Lab tá... o Waka Office normal eu tenho 24 mil em estoque mas eu tô vendendo bem pouquinho dele, certo? contudo eu também já não estou produzindo ele mais beleza? perfeito? tô correto? tô correto? beleza, tranquilo vamos deixar passar o dia aqui então tá? foi um dia maravilhoso aqui mais produções da Waka Inc deixa eu... vamos olhar o que que tá rolando aqui né aqui dentro a galera trabalhando e tal beleza galera continua trabalhando a pesquisa tá rolando aqui nós estamos fazendo o marketing do Waka Labs Lab e tudo bem porque o Waka Labs Lab tá rendendo dinheiro pra um caramba nós temos 77 milhões agora em caixa galera 77 milhões em caixa é muita grana tá vamos passar o mês aqui e obviamente agora vai vir o... o salário né obviamente vamos selecionar tudo aqui e tentar diminuir uau uau isso aqui é tudo de aumento 260 mil tá louco uau uau que loucura será que se eu fizer um por um a gente consegue diminuir mas um por um não dá né galera olha a quantidade de grana que esses caras tão pedindo uou uou vamos selecionar tudo e vamos diminuir galera diminuir até começar a ficar vermelhinho aqui porque tá feio o negócio ficar aqui em 241 mil e 300 cara isso aqui é o aumento será que é? aumento mínimo 2 mil e 400 tá zoando né não não isso aqui isso aqui tá zoando não é possível isso não é possível deixa eu fazer um por um galera não dá pra pagar isso tudo não galera eu vou aceitar assim mesmo fazer um por um vai demorar demais tá bom? uou eu nem selecionei todos oh god seleciona tudo aí oh no vamos pra mais ou menos 81% aqui que a galera fica menos grilada 82% pronto é isso aceitem ah será que esse é meu salário completo ou será que isso é só o aumento isso é sempre uma dúvida que eu tenho mas aqui em salários tá vendo galera 710 mil vamos ver quanto vai ser no próximo mês quanto nós vamos pagar 710 mil olha só veio subindo né 627 710 vamos ver agora vamos ver quanto que vai vir galera vamos ver ah por enquanto ainda não mudou nada nós lucramos 14 milhões né no último mês então pelo menos por enquanto tá tranquilo eu quero muito galera começar o desenvolvimento de software que foi uma coisa que nós de software não perdão de hardware que foi uma coisa que nós não fizemos aqui por enquanto nós estamos concentrados aqui na pesquisa se nós olharmos aqui os próximos softwares já estão sendo desenvolvidos ah o cara uou o Akaliz Lab 2 tá vendo o Akaliz Lab 2 aí hein em abril de 95 o cara já imprimiu tudo que precisava imprimir é isso ah deixa eu ver aqui quem precisa de upgrades se vale a pena né o Vantelfo acho que vale a pena na verdade vamos educar ele tomar cuidado aqui pra não demitir sem querer o Comedinha como chefe isso é bom RH muito legal muito bom Comedinha ah o Vampiro como o Supporter não faz diferença o Vampiro como Supporter não faz diferença o a Christy Christy pode ser educada como isso aqui você é do time o Akra beleza educa aí educa aí que tá tranquilo cara o Vampiro o Vampiro realmente não faz diferença certo a Stella essa parte patentes não faz sentido você é Design Research então o Vampiro realmente não faz sentido tá a educação dele aqui que ele tá pedindo então tá tranquilo deixa eu só olhar uma coisa o Akaliz Lab eu esqueci de olhar as vendas galera esqueci completamente de olhar as vendas o Akaliz Lab ele tá finalizado nós já temos ele em estoque vamos ver quando a gente publicar tá bom por enquanto deixa eu olhar essas vendas cara eu esqueci completamente as vendas a gente vai perder dinheiro quase certeza que a gente vai perder dinheiro eu deveria ter olhado isso aqui antes vamos lá primeiramente o Akal Office eu tenho 23 em estoque tá de boa 39 mil em estoque do Akal S2 acho não vai dar pra sobreviver mais um mês né não vai dar eu deveria ter feito algumas ordens então vamos iniciar a impressão aqui e eu quero manter sempre 55 mil por enquanto tá por que por que por que 55 mil olha só se nós viermos aqui cadê se nós viermos aqui no último mês nós vendemos 58 mil então imagino eu que nesse mês nós vamos vender mais ou menos 55 mil tá galera então tem isso beleza então vou ser 55 mil o Akal Office 2 tem 55 mil em estoque dá pra uou caiu um monte as vendas uau de 50 mil unidades foi pra 10 mil não é possível caramba e o Akal 2D Editor vendeu bem né 44 mil de 37 foi pra 44 e a gente tem 48 em estoque tá beleza tá beleza tá tranquilo eu vou ter que chamar vou esperar que umas horas passarem porque eu vou ter que chamar um carrier pra carregar as coisas a gente vai ter que pagar um carrier aqui beleza quanto de salário não a gente não atualizou o salário vamos chamar um carrier aqui rapidinho vamos aqui nos empregados vamos chamar um carrier carrier na verdade não carrier eu cliquei errado tá bom ainda bem que não funcionou bom cara tomara que ele tenha vindo coletar as coisas acho que deu certo deu certo não deu certo ok estão conseguindo prestar o suporte necessário para o Waka 2D sério já uau tá zoando Waka 2D editor 2 não é suporte 606 em fila uou 87 em fila vamos ver se é só ele que tá dando isso galera Waka Les Lab não estou fazendo suporte na verdade o suporte tá aqui em cima Waka editor suporte tem 606 em fila Waka 248 em fila não deveria ser tão difícil assim tá a gente não deveria estar tendo esse problema não estranho bastante estranho tá em dezembro eu paguei menos salário do que depois sinceramente não faz sentido nenhum certo faz algum sentido beleza galera vamos continuar imprimindo nossos negócios aqui storage 36.029 beleza aqui tá sossegado quantas unidades nós temos do Waka na verdade Waka Les Lab 2 ainda não foi lançado vai ser em abril tá tranquilo salve seu Gustavo tudo bem meu querido seja bem vindo cara também tanto faz deixa eu ver como é que tá isso aqui Waka cara o suporte realmente não tá dando conta uau que inesperado o suporte não tá dando conta pera não tá zoando tá isso explica isso explica galera sabe o que aconteceu sabe o que aconteceu vou até olhar vou até olhar ó o time Deus Vult tá aqui mas eu esqueci de mudar o RH eu esqueci de mudar o RH então como eu não mudei o RH ele não contratou olha só não eu mudei o RH sim ué e o salário what por que que você não contratou então por que que o Deus Vult não contratou galera não faz muito sentido né vou dar mais um dia pra ele se ele não contratar a gente vai fazer as contratações manuais o RH o RH 2D o RH Editor não não vendia eu não tinha em estoque no último dia eu vendi 36 e agora 10 mil o RH 2D Editor 2 2D Editor 2 vamos iniciar a impressão vamos vender aqui 40 mil cópias é isso galera é isso eu olhei errado pera vamos de novo unidades 40 mil cópias tá ok eu acho 40 mil cópias está bem tranquilo a gente sempre pode comparar com o quanto que nós vendemos no último mês tá beleza uma das coisas que eu esqueci de olhar ali o quanto nós vendemos de você o Acalis Lab exatamente como é que tá uou olha essas vendas de o Acalis Lab uau uau muito insano muito insano galera muito 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 insano vamos ver aqui já mudou o dia tá o cara não vai contratar mesmo não faz muito pera talvez faz sentido sim galera o Asper ele consegue contratar? de repente ele não consegue ah ele não consegue só por causa desse pequeno detalhe então vamos contratar a galera aqui pro Deus Vult tá antes deixa eu vir aqui nos empregados e vamos demitir a galera aqui que não tem uma boa relação na verdade vamos demitir todo mundo tem alguém ah não todo mundo aqui é renomeado né todo mundo aqui é renomeado não então não vou demitir ninguém não vamos simplesmente contratar funcionários então eu quero caras que sejam muito bons de suporte cadê? eles de service suporte ah normal não precisa ser muito bom mas normal né normal normal tá ok iniciar a busca aqui eu quero contratar sempre os melhores não pro time Bruno não pro time Bruno mas pro time Deus Vult tá compatibilidade boa tá ok boa estamos contratando tá boa estamos contratando quer procurar? quero ótima beleza mais alguns bons aqui é nóis procura de novo ok ah tem mais 3 quantos que cabem? mais 3 tá ok contrata aí é nóis pronto fechou agora sim nós temos um suporte decente só vai é o suporte só vai 8 milhões no último mês tranquilo várias vendas várias 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 vendas uma coisa que eu acabei de olhar que eu acabei não não estou prestando atenção aqui nós estamos ganhando uma grande dividendos isso é bom isso é bem bom mas os royalties aqui nossos royalties não estão tão altos quanto eu achei que estaria tá interessante ver isso a Calis Lab tá funcionando marketing esses caras estão fazendo marketing também tá ok vocês estão fazendo marketing cara cadê a equipe de suporte hein cadê a equipe de suporte quando a gente precisa dela ah eu tô perdendo fãs aqui perdendo estrelinhas tá legal ou não o Lloyd Wilson que é do time Waka vamos educar o cara deixar o cara bem educado e você vai ser educado em áudio só vai pronto é isso beleza vamos passar o dia aqui ok galera vamos continuar aqui vamos deixar o dia passar espero que eu não tenha feito nenhuma bobagem hoje ah uma das coisas que eu quero ouvir aqui tá o suporte tá ali suportando vamos ver o Waka Editor tá ainda tem muita gente em fila a gente vai bater mil pessoas de novo e vai me dar a mensagem de erro de novo tá galera com certeza vai me dar a mensagem de erro de novo vamos passar o dia vamos ver o que rolou aqui Waka Editor de novo não vendi a quantidade necessária 36 mil cara tá zoando Waka Editor 2 eu não consigo é isso Waka Editor 2 tá aqui eu coloquei pra fazer 40 mil mas nunca tá dando ok nós vamos fazer 50 mil pronto Waka Editor 2 acho que isso aqui vai dar certo certo espero que sim é isso deu play na gravação dei play na gravação uma boa pergunta tá agora eu acho que o negócio aqui vai embora tá agora o suporte vai funcionar o suporte vai funcionar em tipo velocidade máxima o negócio olha a quantidade de pessoas ah peraí 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 tá errado equipe de suporte não é você deu os volt tá isso aqui explica isso aqui como que eu altero hein não vou conseguir né não é o Gustavo Tim aqui isso explica isso explica holy cow como que eu vou fazer isso eu não quero alterar salário what the fuck tá deixa eu tomar conta disso aqui isso aqui explica galera isso aqui tá sendo bem ruim isso aqui tá sendo bem ruim tá é 988 em fila né beleza olha só vai sumir agora vamos resolver todos sorry usuários do do Waka Editor a gente já deu um jeito aqui sorry sorry quanto que a gente tá gastando salários 1.700 mil sinceramente não faz muito sentido né não faz muito sentido os benefícios ali os negócios que a gente pagou tal vamos mandar mais pessoas aqui pra o CED qual time? time Waka beleza vamos educar vai em 3D lá mesmo 3D mesmo beleza e você também tem o que? o CED qual time? time Waka também beleza time Waka fazendo sucesso né galera você pode ir treinar sistema pronto é isso só vai tá os ladrões vieram mas não conseguiram roubar nada beleza o que que rolou? não não tá zoando Waka Office Waka Editor agora tá Waka Office Waka Editor deram problemas quantas unidades nós vendemos? 62 mil unidades do Waka Office 2 holy 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 pera Waka Office 2 esse a gente tem que tá produzindo né pera como? tá foda isso aqui Waka Office 2 a gente tem que tá produzindo pera aí pera aí pera aí tá zoando Waka Office 2 beleza esse aqui nós temos 5 mil em estoque ok quantas unidades eu vendi mesmo? 65 mil cara tem que vender um monte isso aqui vamos fazer 75 mil aqui dele tá vamos deixar ele na produção perfeito Waka Office 2 e o de cima o que mais que deu problema? Waka Editor 2 Waka Editor 2 nós temos 4 mil em estoque quantos nós vendemos no último mês? unidades 42 mil o Waka Editor 2 ele tá aqui tá vendo? sendo produzido eu tô produzindo 50 mil não faz muito sentido né não faz muito sentido mas vamos vamos aumentar aqui um pouquinho então 60 mil vamos ver se vai dar certo ok ok let's go o que que tá rolando? cara esse jogo aqui ele vai fazer muito dinheiro tá o Waka Editor 2 vai fazer nível de dinheiro insano tá vai ser insano o negócio e eles já estão trabalhando no próximo WakaLisLab aqui ó hello there senhor Gui 480 muito obrigado pelo seu sub meu querido tamo junto tá muito obrigado de verdade tamo mais do que junto e abraçado boa noite meu querido galera vamos ver vamos ver quantos que vocês ó no mês anterior nós fizemos 10 milhões quanto vocês acham que nós vamos fazer agora? quanto será que nós vamos fazer? deixa eu só garantir que eu não vou fazer caquinha né por exemplo se o WakaO S2 de repente a gente não tá vendendo a quantidade que deveria alguma coisa assim a gente não tem estoque a quantidade que deveria 46 mil quanto que eu tenho em estoque? em estoque eu tenho tá bom mas o storage tá tranquilo isso aqui tá tranquilo tá deixa eu olhar uma coisa eu acho que eu preciso contratar pessoas que venham pegar o estoque mais tarde eu acho que eu já fiz isso né galera acho que eu já fiz isso tenho quase certeza que eu já fiz isso espero que eu já tenha feito isso vamos olhar se eu já fiz isso por garantia mas eu tenho quase certeza que eu fiz isso é eu fiz isso uma galera que vem das 8 às 12 não não fiz não não fiz não então vamos contratar uns courers aqui beleza e esses dois caras eles vão vir mais tarde eles vão vir depois do expediente beleza tá porque assim eu vou garantir que eu vou conseguir levar tudo caso eu altere mais tarde as coisas você é de que time time um aka beleza vai estudar lá pode ser 2D design 2D tá beleza ai eu quase demiti vou me educar você eu quero 3D é nóis pronto ô Gui exclamação loja tá pra você ficar por dentro da lojinha do canal o canal agora tem lojinha não não tá zoando ainda tive problemas 62 mil unidades do aka office 2 vamos dar uma olhada aqui o aka office 2 você máximo vamos fazer aqui 85 mil então a gente tá fazendo muitas unidades hein tá fazendo muitas unidades e o aka editor 2 quantas unidades 51 mil e o aka editor eu acho que eu fiz exatamente 50 mil não foi? não fiz 60 mil tá aqui certo o aka editor 2 beleza vamos aumentar aqui pra 80 também pronto é isso faz 80 aí e é nóis vamos olhar quantas unidades agora de 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 2 que a gente vendeu já temos 70 mil usuários tá ativos eu tenho 95 mil em estoque ainda então eu já vou começar já vou colocar iniciar a impressão aqui cara isso aqui tá insano né isso aqui tá insano nós vendemos 75 mil unidades não 65 mil unidades 65 mil unidades galera 65 mil unidades de o aka no slab fizemos 3 milhões não fez uma grande diferença né não fez não fez uma grande diferença não vamos ver o que a galera tá falando aquele slab eles gostaram do que que o aquele slab tem pra oferecer provavelmente não vem muitas cópias se tivesse um gasto tempo divulgado do que é um produto bem feito é uma peça muito complexa de perfeição e funciona de forma bem suave tá basicamente a galera curtiu o aquele slab o problema o que fiz um whooping ok o problema é que eu achei que ia vender mais cópias na verdade pra ser muito sincero eu achei que ia vender mais cópias mas tudo bem tudo bem será que o aka office o aka os 2 caiu quantidade de venda talvez ele tenha caído galera vamos olhar aqui unidades caiu um pouquinho né de 46 43 foi muito não agora o aka office eu ainda tô vendendo né isso é interessante olhar o aka office eu já não estou vendendo mais eu nem estou prestando prestando suporte certo agora o aquele slab o normal tá 1.0 vamos dar uma olhada nele aqui não vendi nada não vendi nem uma unidade então isso explica isso explica galera isso explica talvez eu não tenha ela em estoque pode ser isso também quantas em estoque eu tenho eu tenho 120 mil unidades do aka os slab em estoque então de fato o aka os slab não está valendo mais a pena fazer print dele vamos cancelar aqui a print dele pronto ok então isso explica porque nós perdemos dinheiro quer dizer nós não ganhamos tanto dinheiro quanto nós deveríamos tranquilo vamos continuar aqui vamos deixar na automação vamos esperar mais um dia passar 143 milhões eu gostaria de juntar pelo menos uns 200 milhões aqui pra comprar um subsidiário vamos terminar isso aqui vai pra parte de patente tá pra certo tá pra certo beleza colocar aqui em cima senão eu acabo não vendo deixa as coisas acontecerem então tem mais uma patente acontecendo isso é maravilhoso tá isso é maravilhoso a patente 2D dessa vez se a gente conseguir finalizar ela vai dar uma bela um belo up tranquilo vamos pro próximo mês agora agora eu não tive não tive problema de novo não tá zoando galera pelo amor de Deus me ajudem a regular isso aqui porque eu realmente não tô conseguindo eu vou encerrar esse episódio no próximo episódio eu já vou voltar com uma grana o suficiente pra comprar uma empresa e a gente continuar expandindo da forma que a gente tá tá galera eu vou fazer esse pequeno corte esse pequeno time lapse aqui não não time lapse na verdade mas esse pequeno corte pra vocês pra que a gente vá pra próxima fase do plano e eu mostro pra vocês o que eu pretendo fazer tudo bem vou encerrar mas com certeza vocês comigo aquele abraço do ar que até mais tchau tchau